Agora eu fico pensando o que faço comigo A casa ficou muito grande sem você aqui Olhando o seu travesseiro eu sinto o perigo De ficar sozinho aqui e morrer de amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor A minha vontade é sair e esquecer tudo isto Mas uma força maior me impede em fazer O meu pensamento se eleva no meu santo Cristo Somente a fé no Senhor me fará esquecer Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor Vou tirar você do meu amor Agora eu fico pensando o que faço comigo A casa ficou muito grande sem você aqui Olhando o seu travesseiro eu sinto o perigo De ficar sozinho aqui e morrer de amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor Vou tirar você do meu amor Vou tirar você do meu amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você do meu amor Vou tirar você do meu amor